E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos galera de volta a Graveyard Keeper e é o seguinte, tá bem diferente as coisas aqui, porque galera, o jogo atualizou várias vezes né, desde que eu comecei a jogar e eu fui jogando e o jogo foi atualizando na Steam e tudo mais, só que as atualizações do jogo, elas bugaram algumas coisinhas e eu fiquei com medo do meu save ser influenciado, por causa disso eu resetei o meu jogo, eu comecei a jogar tudo desde o zero, desde o começo, só que eu, opa, eu já posso cortar essa árvore, só que aí eu fiz em live né, então nos últimos dias eu fiz as últimas lives aí do canal por causa que eu vou casar e tudo mais, E aí eu aproveitei e joguei Graveyard Keeper pra chegar mais ou menos aonde a gente tava né, começando desde o começo. Basicamente eu já fiz tudo que a gente tinha feito e fiz algumas coisinhas a mais, eu desbloqueei aqui... É... Ah... O risco de cometer é menor. Bom, eu desbloqueei alguns pontos de pesquisa azul e eu vou mostrar como que a gente faz eles. Além disso, outra coisa que eu fiz... Eu comprei ovo? Deixa eu ver se eu comprei ovo. Eu queria fazer um bolo. Não, não comprei. Tem que ir lá comprar ovo. É... Pegar mel. Mel eu acho que eu tenho, mas... Vou pegar também. Deixa eu passar aqui e ver se tem alguma coisa dessas prontas. Fiz outra coisinha desse. Ah... Bom, então, esse ponto de pesquisa azul eu vou mostrar pra vocês, só que eu preciso fazer bolo, porque quando eu tenho bolo, eu ganho bônus de pontos azuis, quando eu pesquiso alguma coisa. E as coisas que você pesquisa, que é embaixo da igreja, você só consegue pesquisar uma vez, por item. Então, você... Se você pesquisa uma coisa sem o bônus do bolo, você perde pontos azuis, né? Pra sempre, basicamente. Ah... Eu tenho três coisinhas aqui de septamento. Bora vender. Na verdade, eu vou vender na volta, porque o... Saberneiro fica aí pra sempre, pelo menos, né? Agora o pessoinha do ovo aqui, não. É o dia do homem e, tecnicamente, é o dia do inquisidor, né? Bom, vamos negociar. Vou comprar uns... Três ovos. Pra fazer alguns bolos. É... Se não me engano, tem mel aqui em algum lugar. Eu vou precisar de mel pra fazer bolo também. Tem uma árvore com mel por aqui, não tem? Não. Me enganei. Tô de breado. Ele vem de cânhamo, semente de cânhamo, óleo de cânhamo. Tinha gente lá no Discord perguntando, metal, aonde que consegue cânhamo? É com ele. Ou você pode plantar e pegar e fazer o óleo e tal. Ou... Você compra o óleo diretamente dele, né? Vou pegar essas frutinhas já. Pode fazer algumas coisas mais legais. Eu sei que aqui no apiário, a gente tem duas árvores aqui que a gente pode pegar mel, né? Tem essa, tem uma ali pra cima. Não lembro exatamente onde fica. Mas sei que a gente pode pegar. Outra coisa, eu não conversei com o... É, com você. Então, eu vou conversar com ele. Sou o Corey. Coveiro, blá blá blá. A gente já tinha conversado, né? Na minha série. Então, por isso eu tô acelerando aqui. Não, sai. Ok, ok, ok. Tomara que dê pra fazer realmente três... Três bolos. Porque, nossa, o bolo dá muito. E o bolo restaura muita energia também, ó. Eu já fiz alguns, já fiz algumas panquecas também. Fez um bocado de coisa, mas assim, nada que... A não ser o ponto de pesquisa azul, nada que diferencia muito aí da nossa série, né? Basicamente, fiz algumas coisas um pouco mais rápido dessa vez. Já que agora eu já sabia muita coisa, assim... Essas mudanças que tiveram na versão final, eu já tava manjando de tudo. Aí fui mais rápido pra pegar tudo. Vamos ver aqui. Tá produzindo mais dessas. Já posso pegar isso aqui. Realmente, meu inventário tá cheio, né? Vamos colocar... não, né? Tá, vou deixar isso aí, depois eu pego. E... vamos fazer o bolo aqui primeiro. Pra fazer o bolo, eu preciso da massa... Eu preciso da massa folhada. E aí, pra fazer a massa folhada... Eu preciso do ovo. Ah, eu precisava de leite. Eu sabia que eu precisava de mais alguma coisa. Tava esquecendo. Mas tá, né? Com essa massa folhada aqui... Deixa eu guardar a frutinha. O mel, o ovo, a massa... A cera... A semente eu vou colocar lá fora. Ah, eu não passei no taberneiro, né? Esqueci. Bom, dá pra fazer quatro bolos. Quer dizer, eu preciso colocar um pouco mais de lenha... Mas aí dá pra fazer quatro bolos. Cortar toda a lenha que a gente puder. Pra poder desbloquear outras coisas, né? Ok, vamos colocar a lenha. Aqui... Quarenta e cinco... É, já dá pra fazer quatro. Sério, o bolo é maravilhoso. Tá. Então, vou mostrar pra vocês... Na verdade, eu tenho que esperar um bolo ficar pronto... Antes de mostrar pra vocês algumas coisas. Então, vou... Enquanto o bolo fica pronto... Pra fazer mais uma cruz de madeira... Eu tenho que fazer o cercadinho também. Ah, uma outra coisa que eu desbloqueei... Que eu quero desbloquear, na verdade... É... Lápido de pedra. Ah, ó... Já dá pra desbloquear algumas coisas... Porque eu já tenho ciência azul, né? Mas... Não vou desbloquear agora, não. É... Cadê... Tem uma coisa que dá pra desbloquear com... Com ponto normal. Ah, foi alvenaria, tá? É o cortador de pedra que eu quero fazer. E a gente faz aqui. Então, eu preciso de um pouco mais de prego. Bora lá. Eu tenho bastante minério de ferro... Porque eu minerei tudo aqui, né? Essa área toda. É... O cortador de pedra... Cap ele aonde? Pior que ele não gira na vertical, assim. Vou colocar de cá. O bolo já deve estar pronto. A maioria dessas coisas aqui eu tenho que guardar. É... E outras coisas eu tenho que guardar de lá. É... Eu não vou ter energia, né? Mas se meu bolo estiver pronto... Ah... Eu restauro minha energia... E ganho pontos extras. Então... Ah, só que pra fazer... Droga. Pra fazer a pesquisa... Eu preciso de ponto de fé. Ah... E ponto de fé eu vou ter... Olha, aqui de concerto de pedra. Eu só preciso de argila. Ah, lápide. Gostei. Bora colocar. Colocar no tubo vai ser muito bom. Ah... Então, com a fé eu vou conseguir amanhã. E... Ah... Quanto maior o meu... Quanto mais bonito o meu cemitério... Melhor é a minha... É, não vai dar pra eu trabalhar lá. Eu vou ter que eu esperar... Ter outro bolo pronto. Bom, já que tem algum outro bolo pronto... Vamos terminar... De fazer essas outras lápis. É, eu tenho a impressão... É sério que... Ah, cada lápis ocupa um espaço aqui. Bora guardar a espada. Bora guardar o martelo. Dá pra eu pegar mais essas duas. Na verdade, eu vou guardar... Não, tá bom. Vamos lá voltar a pegar outro bolo. Ah, não dá, né? Coloca essa semente aqui por enquanto. Eu já posso, inclusive, desbloquear... Tá, eu estava falando aqui meia hora e o vídeo estava pausado. Que legal. Mas, enfim... Eu consertei algumas... É... Coisas lá no cemitério. E... Peguei aqui alguma... Peguei meus... Minhas verduras que eu plantei. Bora cortar algumas coisas aqui. Bom é que hoje... Como tem a... Como é dia do sol, né? Eu vou conseguir fazer pregação. E com a pregação, a gente vai poder... Ganhar fé. Cara, eu quero cortar essa árvore. Ou pegar esses cogumelos. E aí, com fé, a gente pode... Peraí, qual que é o problema? Por que você não está pegando as coisas? Ufa, era a florzinha que estava dificultando. Com a fé, a gente pode fazer a pesquisa, né? Eu preciso de fé e preciso de ciência. Só que com a... Tem alguns papéis que eu tenho no inventário. Que me dão um pouco de ciência. Se a gente... Usar eles na... Na mesa de pesquisa. Bom que madeira não vai faltar pra um bom tempo, né? Essa madeira aí. Ah, é. Ó, o píncipe chegando. Vamos trabalhar nesse corpo aqui. Na verdade, esse corpo... Eu acho que eu vou tirar todas as partes pra gente... É... Investigar elas lá. E aí eu jogo esse corpo no rio ou então queimo ele. Bora tirar o osso. Cérebro. Cérebro. É, eu já arranco tudo de uma vez. A gordura, o sangue... Eu acho que a carne eu já... É... Já investiguei também, mas não tenho certeza. Nossa, até a pele eu vou arrancar. Não vai sobrar nada do corpo. É, será que tipo... Será que sobra um corpo? Tem que arrancar todas essas coisas? Ó, erro de cirurgião. É, não vai dar pra eu tirar isso aqui agora? Bora lá fazer o negócio primeiro. Antes que eu... Perca o bônus, né? Meu cemitério aqui já tá com 15. Nossa, eu tô com... Uma... Tenho que arrumar isso aqui depois. Eu tenho algumas coisas. Bom, vamos lá. Vamos fazer a nossa... Que a gente já tinha visto, né? Ah, tá. Aqui, ó. É ele que me dá o negócio da argila mesmo. Que bom. Então faço alguns portes e eu vou te dar os primeiros pontos azuis. Que é uma mentira porque eu já tenho ponto azul, mas... Ele não tinha... Eu acho que... Isso aí é um diálogo antigo, né? Aqui é onde a gente compra várias coisas. Várias licenças. Vários selos. Por exemplo, pra gente ser cidadão... A gente já é cidadão. Só que a gente pode ter o selo real. Que é 50 prata. Ou a varada de construção. Que é não sei quanto mais prata. Detalhe. É... Eu falei... No outro... Eu não... Acho que eu não falei no episódio. Mas o jogo não tem uma cidade além dessa aqui. Toda... O vilarejo é a única coisa que a gente acessa, tá? Não tem pra baixo aqui uma cidade. Se você tenta passar aquilo ali, o jogo te dá um raio na cabeça e você morre e ri na sua cara. É... Então tome cuidado. Tome cuidado não. Tipo assim... Já fique avisado. Porque é uma coisa que o jogo... Na minha opinião, ele... Meio que engana a gente, né? Pra quem acompanhou o alfa. Eu, pelo menos, achava que ia ter... Ah... Ah, essa chave eu vou entregar... Eu acho que eu entrego é pro rato depois. Tá. Então vamos fazer a... A pregação. Tem 50% de chance de sucesso, né? Tomara que tenha sucesso. Pra gente conseguir... Mais fé. Ah lá! Boa! Ganhamos 3 de fé. Eu acho que vamos ganhar um pouco mais também. E bom, se os cálculos estiverem certos... Eu vou ganhar... Uau! Tá, eu ganhei bem mais do que eu esperava. Esperava ganhar 15. Não sei de ver. A gente ganhou 45, na verdade. Não é muita coisa. Mas é alguma coisa. Então com essa fé que eu tenho no inventário... E vamos ver se eu consigo um pouco de ciência aqui também. Eu tenho 5 de ciência. Ah, não dá pra eu fazer... Ó, dá pra eu conseguir algum papel desse... Desse coisa aqui, ó. Essa história aqui eu produzo na mesa de estudo. É, não dá pra utilizar essas coisas aqui, infelizmente. Mas... Dá pra eu analisar... O osso, por exemplo. Ah, antes de analisar... Come o bolo... Vem e analisa. O fêmur. Beleza? A gente vai ganhar muitos pontos. Muitos mesmo. Cérebro. Não, o cérebro precisa de mais fé pra analisar. Coração precisa de mais fé. Intestino precisa de mais fé. Pele eu consigo só com uma. Beleza. Dá pra analisar esses dois. E dá pra analisar as coisas básicas também. Tipo... Sei lá. Ah, flor. Alguma coisa assim. Só que... Eu preciso de... Fé pra todas, eu acho. É. Sempre um pouco de fé. E um pouco de ciência, né? Tá. Então é assim que a gente vai conseguindo esses pontos azuis. E vocês viram que eu consegui muitos aqui agora. Vamos ver quantos que eu preciso pra limpar isso aqui. Peça simples. Essa viga de madeira é o que tá impedindo eu de limpar as coisas com um pouco mais de... Velocidade, né? A gente tem que focar... Nela. Vamos trabalhar aqui. Colocar uma lápide. Melhorar nosso túmulo, né? Aqui, por exemplo, também dá pra colocar uma lápide. Aqui tem algumas de... Algumas cruzes de madeira. Esse aqui, por exemplo, dá pra colocar lápide também. Se eu tivesse uma... Ah, dá pra colocar uma cruz. Já é alguma coisa, né? Aí. Bom, então qualidade 21. Nosso dinheiro, teoricamente, vai aumentar, né? Vamos fazer uma... Vamos pegar um pouco de argila. Porque a gente vai... Bloquear o negócio de conserto de lápide. De pedra, né? E o crematório? Eu desbloqueio fazendo... Dá pra fazer baú aqui, né? Mas a tecnologia do crematório... Ah, então vamos já desbloquear algumas coisas. Ó, lugar de preparação. Paletes duplas. Pode desbloquear a cirurgia. Esse aqui a gente comete menos erros. Certo? Aqui tem muita coisa. Dá pra gente fazer umas velas. Caxiçal. Banco de igreja. Deve melhorar a igreja, né? Ó, lápis de pedra. Cruz de pedra. Adiciona bem mais, ó. Lápis de dois. Ah, aqui, ó. Cremar cadáver. A gente tem um cadáver ali pra cremar, né? Produção de papel. Bancada da igreja. Planta mesa. Criar anotações. Vamos desbloquear esse. E produzir o papel. E a gente depois pode criar história. Fazer tinta. Só que eu não quero desbloquear tudo de uma vez, não. Ah, inseto. Eu quero pegar essas coisas aqui. Se não me engano é a mariposa que o cara pediu, né? Pra desbloquear a vara pra gente. Forja avançada. Só que, como eu disse, vou esperar um pouco mais. Desbloquear o vidro. Porque pelo menos eu já faço na fornalha. Argila também. Vou desbloquear depois. Não quero... Eu não quero desbloquear um monte de coisa. Porque senão eu fico perdido no que fazer, sabe? Por exemplo, agora eu sei que... Vamos tirar o resto das partes do corpo desse cara. Quer dizer, o sangue... É, vai, tira. Eu não sei pra que eu vou usar o sangue depois. Mas vamos tirar tudo que esse cara tem de bom aqui. E de ruim também, né? A carne dá até pra gente trabalhar depois com ela. É. E aí esse corpo aqui a gente vai... Largar ele em algum canto. Tipo no rio. E aí, bispo? Beleza? Não, eu tô carregando esse corpo aqui. É pra... Enterrar ele. Com certeza. Não vou fazer nada profano, não. É... Joga aí? Beleza. Ok. Então vamos voltar, vamos dormir. E... Trabalhar um pouco mais na madeira e na pedra. Eu tinha que pegar um pouco mais de pedra. Eu também tenho que ver o que eu preciso... Antes de eu dormir... Carregar essas coisas aqui pra cima. Eu preciso ver o que eu preciso pra desbloquear aquela área ali de cima. Ó, tem muita pedra aqui, inclusive, que eu posso pegar depois. Mas essa área aqui de cima, quando eu desbloqueio ela... Eu vou ganhar... Acesso a... A pedreira. E a mina de ferro e carvão. Nossa, eu tô cheio... Ah, eu esqueci de colocar as coisas lá embaixo. Mas deixa eu descobrir o que que... Como que eu desbloqueei aqui primeiro. 10 cunhas, 2 placas e 4 peças. É bem fácil. 10 cunhas, 2 placas e 4 pedras. Deixa eu já arrancar esse mel aqui também. É, pelo menos ele... Ah, troca. Eu ia falar... Pelo menos ele fica aí no chão. Eu acho que esses cogumelos aqui não vai ser suficiente pra eu arrancar... Talvez a flor. Aí. Boa. Pegamos o mel e pegamos a abelha também. Incrível que pareça. A gente deixou o favo lá. A cera, né? É, tá bem cheio esse baú aqui, né? Mas pelo menos eu larguei todas as coisas que eu precisava. Tem que fazer mais pão. Tem que fazer alguns bolos. Mas o bolo é bom eu preparar e guardar ele pra quando a gente for fazer a pesquisa, né? Das coisas da igreja. Aqui eu preciso guardar... Isso. A argila também vamos guardar aqui. Deixa eu já pegar meu martelo e minha espada, porque depois eu preciso deles num... Ah, na verdade... Da cunha, né? Mas, bom... Isso a gente pode fazer depois. Também tem que pegar mais... É... Energia antes de fazer qualquer coisa. Eu acho que eu já posso conversar com a... Com a mulher lá, né? Já devo ter o renome... Necessário. Sim, vamos trabalhar na farinha. Vou fazer um monte de pão agora. Pão é a... É o segredo do sucesso do homem. Profundo eu. Mas é sério. Vamos fazer pão? Colocar... Ah, eu preciso pegar a lenha e colocar aqui, né? Ah, eu não fiz a massa. Preciso pegar a lenha e deixar um pouco aqui pra gente colocar na fogueira. Não muita, mas o suficiente pra colocar, né? Eu também tenho que fazer as cunhas. E... Nossa, não tem. Uau! Por tanto tempo eu tive pedaço de madeira aqui, a... Banjando pedaço de madeira. E agora eu não tenho mais. Porque um desse aqui faz tanta coisa. Vou fazer um pouco de lenha e fazer as cunhas, né? Eu preciso de 10 pra trabalhar lá em cima. Se brincar, eu já tenho cunha, mas vou fazer mais um pouco. Eu já tenho que dormir de novo, né? Hoje foi um dia bem cansativo. Eu já tinha cunha, não. Vou guardar a cunha. A lenha eu vou pegar umas 10 e deixar lá dentro. Isso aqui já deixa aqui fora. O mel também tem que guardar. A lenha, bora jogar aqui. Quer dizer, o mel também e a farinha e a massa. E aí agora dá pra gente fazer pão. Fazer maçã assada também, ovo frito, peixe. A gente vai poder pescar daqui a pouco. Essas escalopes. O bolo eu só preciso de mais massa folhada. E pra isso eu preciso de leite. Bom que um leite e um ovo dá pra fazer 4 bolos, né? Fazer esse pão aí. Tá, então vamos consertar as coisas lá em cima. É, na verdade não. Vamos dormir. Pegar nossos pães e subir. Eu quero 4 dessas. 10 dessas. E eu não lembro quantas. Vou levar as tábuas. Não sei se é só 4. Vou levar mais peças de ferro também. Preciso pegar mais pedra no meio do caminho, né? Não só pedra, mas já tem a abelha aqui de novo. Nossa, aqui tem muita pedra. Tão de ver. Mas é essa pedra que vai acabar rapidinho se eu não desbloquear lá em cima, né? Inclusive, uma outra coisa que eu queria fazer era essa parte aqui, né? É, do apiário. Só que eu acho que a gente precisa de... É, eu preciso de domesticação de abelhas. Ó, dá pra fazer uva e lúpulo. Coleta super cogumelo. Você adora a natureza conseguindo colher mais recursos de plantinhas. Isso é legal. É uma coisa passiva, né? Não desbloqueia nada novo pra eu fazer. E aí, todas essas outras coisas aqui, a gente vai desbloquear quando estiver chegando perto da... Dia da missa, né? Vamos lá. Ah, é duas placas de madeira. Não era tábua. Nossa, aqui é bom que gasta muito pouca energia. Agora aqui... Aqui de concerto de pedra já dá pra fazer dois, ó. Na verdade, dá pra fazer três. Não, mas eu preciso... Quase que eu gasto todo o meu negócio ali fazendo... Será que eu tô aqui? Faz algumas peças. Quase que eu gasto todas as minhas peças fazendo aquilo ali, né? Ainda bem que eu tenho pão agora. Eu não preciso me... Matar pra trabalhar as coisas. E tem mais pão lá dentro, né? Fazer quatro... Nossa! Então, né? Fiz demais. Eu achava que eu ia fazer quatro mesmo. E não tipo quatro vezes quatro. Aí, outra. Isso aqui... Eu deixei no meio do caminho. Acho que eu fiz a primeira, né? Esqueci de terminar a segunda. Aí, acho que agora dá. Beleza. Nossa, aqui é muito... Cada batida da picareta é... Quase metade da minha energia. Tá, então aqui tem muita coisa nova. Ó, o burro entregou mais um... Parangolêzinho. Parangolêzinho. Tem o mel. Só que eu não vou pegar não, porque eu tô com pouca energia. Veio até o topo aqui. Eu quero explorar, porque... Eu não sei exatamente onde fica. Eu acho que é pra lá. Mas vou explorar aqui tudo. As minas, né? Onde ficam as minas. Aqui é o pântanozinho do lado, atrás da minha casa. Mas tem o pântano da bruxa também, que eu tenho que visitar. Que até agora eu não fui lá na bruxa. Eu acho que era pra ser por aqui, né? Ó. Ah, é do outro lado. Será que tem outra ponte pra eu trabalhar aqui? O que vai ter aqui em cima, então? Muita pesca? Ah, tem a ponte aqui. Deixa eu ver o mapa já. Floresta perto do rio. Floresta perto do rio. Pontezinha. E aí aqui eu espero que agora marque lá no mapa. Que vai ter mina de carvão. Eu não vou... Tá, vou pegar um só pra mostrar. Carvão. 22 de carvão, caramba. E... Pra cá. Outra mina de carvão. Aqui é o... Negócio pra pegar pedra. Ah, eu tenho que construir a pedreira. Ah, isso aqui é mármore, na verdade. Acho que isso aqui deve ser a pedra. É. A gente pega as lápis. Nossa, eu vou ter que descer lá. Ainda bem que eu posso trabalhar isso aqui, ó. E se eu tivesse que descer lá embaixo... Poder trabalhar esse negócio ia ser complicado. Aê, dá pra trabalhar tudo que... Praticamente tudo, né? Tem lá embaixo, tá pra fazer aqui. O problema é que eu vou ter que fazer de novo algumas coisas. E aqui é onde tem o minério. Ferro. Por favor, tenha energia. Não me faça descer. Mas eu tenho um pouco de mel também, né? Aê. Ok, então todas essas áreas aqui... A pedreira... É... Agora estão desbloqueadas pra que eu use... Pegue itens... Faça coisas. Não é que a viagem pra casa é gigantesca, né? Eu acho que eu vou ter que fazer uma... Eu vou ter que abrir espaço aqui embaixo também. Isso. É, ó. Pra eu consertar isso aqui, é igualzinho a mesma coisa de lá. Eu tenho, né? Eu tenho essas coisas. Só que o problema é que demora um pouco, né? Tem que ficar lembrando de trazer... Nossa, aqui é uma floresta bem... Ah, pra quem tinha perguntado, isso aqui é areia, tá? A gente pode pegar areia depois pra fazer vidro e tal. É nesses montinhos. Porque alguém tinha visto essa areia na praia. Tinha achado suspeito esse montinho. Lembrando também que... Nas últimas atualizações... Ah, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquilo ali. Eu ainda não sei se eu preciso de algum tipo de... Frasco. Pra pegar essas... Vagalumes e tal. É, na última atualização eles também... Colocaram pra vender lá na... Lá na... Não é. Perda as pedras, é sério? Ah, eu tenho que fazer o negocinho de... E... Minério. Que é diferente. Tá, como eu ia falando. Pedra de teletransporte. Teletransporte. Dá pra vender lá no taverneiro. E a gente pode comprar aí... Eu não sei como é que funciona. Mas eu imagino que teletransportar entre as áreas. Porque... Sério. Ficar andando é muito chato. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados pra mais Graveyard Keeper aqui no canal. E até os próximos vídeos. Falou! Tchau. 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 Tchau.